Mais uma vez aqui no município de Arasagia, que ao meu lado está o prefeito constitucional de Didi Brais, o mais conhecido e chamado carinhosamente. Didi Brais, faltam dois dias para a gestão, no próximo dia 31, depois de amanhã, no caso, que ele encerra essa gestão como prefeito constitucional. Como você comenta essa sua passagem à frente dos destinos de Arasagia, e claro que com a consciência do dever cumprido. Boa tarde, meu querido radialista. Para mim foi um prazer ter me encontrado com você. E com relação à minha administração, estou me sentindo feliz, porque passei pelo mundo de dificuldade, mas estou pagando a todo mundo por ficar devendo a ninguém, graças a Deus. Isso para mim é uma felicidade muito grande. Eu sou prefeito pela quarta vez e toda a vida cumpri com a minha obrigação. Sem ter dinheiro, a gente não cumpre com a obrigação, que é impossível. Mas se tem dinheiro na prefeitura, eu não quero ficar devendo um centavo a ninguém. Isso é meu trabalho de muitos anos e quero continuar assim, enquanto Deus permitir. Muito bem, Didi. Você, quatro vezes prefeito do Arasagia, conhece muito bem os problemas aqui no município. Então, com base na sua experiência, com base na sua trajetória política e pessoal, que pedido você faz agora de modo especial, pelo amor que você tem a essa terra, ao governador do estado, Ricardo Coutinho, para que ele destine mais ações, traga mais benefício aqui para o Arasagia? Eu espero do governador, e todo mundo conhece ele, que é uma foto, né, que é um homem trabalhador, o que ele puder fazer de lá para o Arasagia, pelo nosso povo, que ele faça e acredito que ele tem boa vontade para essas coisas. Muito bem, você que está terminando sua gestão, é claro, com todos os compromissos honrados, é sua mensagem agora para esse povo maravilhoso, que por quatro vezes lhe concedeu, lhe outorgou o cargo de prefeito constitucional. Uma mensagem de ano novo para essa população maravilhosa de Arasagia. Para o povo de Arasagia, que todos, como minha família, como pessoal, toda a vida, estão perto de mim e eu perto deles. Desejar uma boa entrada de ano, paz, saúde e felicidade, muitos anos de vida para todos nós.